Música Capim do Vale, Pará de Goiabeira Na beira do vídeo, para o Pará de Benzeira Manda a gostar desse seu letrinho Que eu tenho carinho para de fazer Capim do Vale, Pará de Goiabeira Na beira do vídeo, para o Pará de Benzeira Manda a gostar desse seu letrinho Que eu tenho carinho para de fazer Pinheiros do Paraná Que põe um telhante como a areia do mar E manga do Pará, que põe um telhado O morema é mais gêmeo No tronco do Juremar Garcic perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas dizem que sim Que sim, levou o amor Plantei um pé de fulbo Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abalha o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abalha o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abalha o coração Eu quero ver você mandar na razão Eu quero ver você mandar na razão Eu quero ver você mandar na razão Por favor, me fecha a boca Eu quero ver você mandar na razão 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 No pé que brotou Maria, nem uma garida nasceu Amém, meu Deus